Fã de SUVs, o brasileiro ganhou uma família bem equipada. O Tigo 2 foi o primeiro. Depois, o Tigo 5. E agora, o Tigo 7. O Razia trouxe uma convidada especial para experimentar a novidade. Qual é a impressão que te dá? Já gosto muito de SUVs, né? Sabe? Mas esse aqui, ele aparenta ser um carro muito sofisticado, principalmente na dianteira. E na traseira, eu já acho que ele tem um ar de esportividade, sabe? Um pouco mais urbano, assim, né? Isso. Acho que ele tem um bom equilíbrio nesses aspectos. Posso entrar? Pode. Ó, para ter a posição correta, você precisa ter aqui os braços praticamente 90 graus. Acho que eu estou bem longe. Está bem errado. Vamos ajustar. Os controles aqui são eletrônicos. Aham, botando para frente. É, para frente. Fica mais confortável. E outra coisa, tem esses botõezinhos aqui que funcionam tanto para um apoio de lombar, para um apoio lateral também, para você se sentir mais firme numa estrada, né? Está pronto para dirigir. Mas antes, um outro olhar atencioso. Esse espaço do banco traseiro é bem importante para a gente, né? A gente que tem um filho, sempre tem que procurar um carro realmente espaçoso na parte de trás por causa da cadeirinha. E uma outra coisa, tem uma saída de ar ali, então, quem está aqui atrás está bem Também consegue ir climatizado. E tem um botão aqui que eu fiquei bem curiosa. A gente que mora em Santa Catarina é bem frio. Você pode apertar esse botão aqui e tem dois ajustes para aquecimento de banco. Tanto do passageiro quanto do motorista. Ah, eu adorei isso. O Tiggo 7 chega com a missão audaciosa da Caoa Cherry. Mexer com o significado da palavra premium entre os SUVs. O Tiggo 7 já é o nosso quarto lançamento aqui no Brasil, fabricado na nossa planta de Anápolis. É o nosso público mais sofisticado e representa muito bem a proposta da marca aqui no Brasil. O motor é um 1.5 Flex Turbo, potência de 150 cavalos com etanol e podendo alternar entre os modos Eco e o Sport. Uma coisa bacana que ele tem é um câmbio automático de dupla embreagem de seis marchas. A sexta marcha desse carro é bem longa. Então, por exemplo, se você estiver numa estrada e estiver apenas numa velocidade mesmo cruzeiro, a sexta marcha vai ajudar a ficar um giro baixo e economizar o combustível também. Vai bem no desempenho e nas tecnologias a bordo. Tem aqueles assistentes que depois da primeira experiência, a gente não quer ficar sem. Do controle de estabilidade ao auto-hold. Digamos que aqui tem um semáforo, tá? E aí você parou no semáforo, você está com o pé no freio, né? Se fosse um carro automático normal, certo? Sem esse sistema que eu vou te mostrar, tira o pé do freio. Ele andaria aqui. Ah, ele fica parado. Fica parado, é. O que ele é na realidade? Ele é um freio automático. Isso é bem interessante, muito bom, porque a gente pode ficar mais tranquilo, dar aquela relaxadinha, o pé não fica lá pressionado. Exatamente, é isso, é conforto. Esse sistema funciona tanto em subida, quanto em descida. Para estacionar, então, olha a mordomia. Dá para ver vários ângulos. E o mais legal é que se você apertar, por exemplo, na lateral aqui, você consegue ver só a lateral do carro. Ah, isso facilita bastante. É, porque você está acostumado só com uma câmera de ré, o que a gente fala câmera de ré. Esse aqui tem quatro câmeras. Quando ele junta as quatro, ele forma essa imagem 360. Nossa, bem legal essa visão mais ampla. E a visão na tela do multimídia também favorece a quem faz uso da conectividade. E eu consigo entrar aqui nesse aplicativo de música e selecionar a música por ali? Sim, você aqui pela tela, conectado à internet, você vai poder escolher a música, colocar o aplicativo que você deseja. E aqui no volante? Você pode trocar também os modos, né? Você pode passar de rádios, você tem autonomia, consumo instantâneo, até alerta de fadiga também. E tem essa página que é muito legal, que é o seguinte. Na lateral ali no carro, você tem as pressões de pneus indicadas pelo fabricante. E aqui você tem o monitoramento ao vivo, né? Tipo, em tempo real, de qual é a sua temperatura e pressão do pneu. Bom de olhar por dentro. E por fora? Isso aqui é um freio de mão eletrônico. É só apertar então. Ah, é mais bonito, né? E como uma vez namorados, sempre namorados. O passeio foi bem legal e o carro, show de bola também. Bem, você merece, né? O dia do namorado está aí, é... Fica a dica. 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 O que é isso?